O que é isso? 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 Bojong é meu Danone de laranja, morre, Danon não grosso, Danone delícia, Bojong é meu Danone de laranja, Danon não grosso. Danon não grosso, Bojong é meu Danone de laranja, Danon não grosso, Bojong é meu Danone de laranja, morre, Danone de laranja, Morre, Bojong é meu Danone de laranja, Danone delícia, Danon não grosso, Danone delícia. Bojong é meu Danone de laranja, Bojong é meu Danone de laranja, Cadeu e Doce Danone, Cadeu e Doce Danone. Bojong é meu Danone de laranja, Danone de laranja, Danone de laranja, Cadeu e Doce Danone, morre, Danone de laranja, Bojong é meu Danone de laranja, Cadeu e Doce Danone, Cadeu e Doce Danone. Danon não grosso, Cadeu e Doce Danone, Cadeu e Doce Danone. Tá noite laranja Vai morrer Fica doidão de tá noite Tá noite laranja Tá noite laranja Tá noite laranja Tem que morrer Bojonga meu tá noite laranja Cadê oidão de tá noite Bojonga meu tá noite laranja Tá noite laranja Danone de laranja Danone de laranja Danone de laranja Manone de liça Danone de liça Danone de laranja Danone de laranja Danone de laranja De que morrer O que é queimou hoje?